Olha, o Fábio saiu jogando errado, deu de graça. Esse foi uma falha. Essa foi falha. Foi uma falha. Braba. Gigante, gigante. Falha do gigante do Fábio. Erro do Fábio, gol do Juventude. Inacreditável. Um erro de passe do Fábio na saída de bola. Olha isso, cara. Ele entregou a bola no pé do jogador do Juventude, velho. Saiu jogando errado, deu presente. Meu Deus do céu. Que amador, cara. Vamos ir, galera. O Fluminense com um jogador a mais não conseguiu vencer o Juventude. Fluminense 1, Juventude também 1. Cara, o Juventude está na frente do Fluminense com 3 jogos a menos. Eita, Fluminense, galera. Vamos ver aqui as reações do canal FluTV e também do canal Raiz Tricolor. Links na descrição como créditos dos dois canais. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho se você veio aqui dar aquela risadinha do Fluminense. Simbora. Vai então, 40 minutos do primeiro tempo. Pode pintar a boa de Marcelo. Preparado para a cobrança. Pode cair o primeiro zero agora no Maracanã. Marcelo concentrado. O árbitro vai autorizar. Autoriza a cobrança. Vem ele. Aquela corridinha. Parou de esquerda. Tá lá dentro. Aí foi gol de pênalti do Fluminense. Ah, que isso. Que vergonha. Gol. Gol. É do Fluminense. É do Tricolor. É do cara que sabe muito na qualidade, no capricho. Perna esquerda, para o lado esquerdo. O goleiro até foi no canto certo. Mas não deu. Não deu. Quando a bola é no capricho, morre lá dentro. Ah, é? No barbante. Um para o Fluminense. Caiu o primeiro zero no Maracanã. Zero para o Juventude. Saiu gol, Claudinho. Saiu gol e gol de quem sabe, né, Anderson? Anderson, dessa vez de pênalti, o Marcelo não teve dúvidas. Pegou a bola, se posicionou, preparou aquele chute. Gabriel até acertou o canto, mas não teve jeito. A bola foi parar no fundo da rede para cair o primeiro zero. E a torcida tricolor comemorar aqui. Detalhe, Anderson. Nos últimos quatro jogos, o Marcelo marcou três gols. Cerro Portem, hoje, diante do Juventude. E na última quarta-feira, aqui mesmo, diante do Aliança Lima, pela Taça Libertadores da América. O Fluminense conseguiu fazer o seu gol de pênalti aos 41 minutos, no momento que estava começando a entrar na partida. De fato, entrou. Eu falava antes do pênalti, dois jogos marcantes contra o Juventude. O primeiro pela Copa do Brasil, 1999. O Fluminense meteu 3x1 aqui e tomou de 6 lá em Caxias do Sul. Já já o concluiu o segundo. Olha, o Fábio saiu jogando errado. Deu de graça. Deu de graça essa bola. Ah, foi assim um gol, então, do Juventude? O dinossauro entregou a paçoca. Cara, eu nem vi o jogo. Pintou o gol do Jadson. O Fábio, dentro da área, tocou. Errado demais. Gol do Juventude. É aí, Anderson, não tem nem o que falar, né? O Fábio lamenta ali, soca o chão na hora que ele ia fazendo a saída de bola. Acabou tocando errado e o Jadson, que estava ali justamente pressionando essa saída de bola, ganhou um presente e não teve dificuldade para colocar no fundo da rede. Agora tudo igual aqui no Maracanã. Que triste. É, rapaz. Esse foi uma falha. Essa foi falha. Foi uma falha. Braba. Gigante. Parabéns. Falha do gigante do Fábio. Essa é a realidade. Tem todo o crédito dentro do Fluminense, mas dessa falha que ele cometeu. E, Gersinho, a gente vê que o Fábio está ali ainda se lamentando muito, né? Imediatamente após o Jadson fazer um gol, ele se agachou ali, né? Socou, assim, né? De punho cerrado, o gramado. Agora foi ele beber água, também jogou a garrafinha ali em tomo de reclamação e tudo mais. E a gente entende, né? É um goleiro que dispensa qualquer comentário sobre a qualidade. Um dos grandes nomes do nosso elenco. E, infelizmente, teve esse erro aí nesse momento, né? Mas é levantar a cabeça e seguir em frente, que o Fluminense tem qualidade para fazer mais gols. Vou te falar que essa é uma falha, um tipo de falha que o próprio profissional fica com uma raiva absurda, interna. Com certeza. Porque ele mesmo ali está tentando se recuperar, porque realmente a bola dominada, limpa na área. Ele com visão total para fazer o passe que ele quisesse. Só que, infelizmente, ele pegou errado na bola. Fez uma tentativa mais difícil, né? Ela dava um chutão, mas ele preferiu fazer o toque, a jogada característica do Fluminense. Mas falhou, levantar a cabeça e buscar novamente o... Remar tudo de novo para conseguir desempatar essa partida. É, ele agora tem a tranquilidade e a recuperação interna, né? Porque realmente deve borbulhar. Aquela área do peito, da barriga, você fica borbulhando ali, ele está lá. E a galera do canal Raiz Tricolor, hein? O que será que eles vão falar? Deixa eu só arrumar a tela aqui para a gente pôr eles, né, cara? Galera, falha do Fábio então, hein? Cara, eu nem vi o jogo. Cara, eu estava ocupadaço aqui com outras coisas. Não tive tempo de assistir o jogo. Mas depois que eu terminar de gravar aqui, eu vou ver os melhores momentos. Só que agora eu quero ver aqui a reclamação e a revolta deles. Canal Raiz Tricolor. Simbora, vamos lá. Marcelo, na cobrança do pênalti. Vai com a perna esquerda. É no gol do setor norte aqui do Maracanã. Não é muito comum o Marcelo cobrar pênalti. Ah, é? Me lembra que agora é de dois. Um com o Real Madrid e um com o Brasil. Vai, Marcelo. Foi, com calma, a perna esquerda correu, bateu. Gol! Gol! Explode, Maracanã! Martelo, camisa 12. Aos 41 minutos do primeiro tempo, botou a bola debaixo do braço. Está no momento artilheiro. Bateu no cantinho. O que eu fiquei com medo dessa bola ser defendida pelo goleiro. O goleiro tocou nela ainda. E a bola entrou no cantinho do gol do goleiro Gabriel do Juventude. Se está difícil na criação, se o time não está empolgando tanto, se o Juventude tem mais chances, no pênalti foi. O Marcelo botou debaixo do braço e fez um para o Fluminense, zero para o Juventude, Calma Tinoco. O Gabriel Vasconcelos chega a tocar nessa bola, né? O Marcelo não bate tão forte assim, mas bate no canto. O importante é que essa bola entrou. E é o terceiro gol do Marcelo em quatro jogos, Gabriel. Eu tinha ficado na dúvida se ela tinha quicado ou o goleiro realmente tocou nela. Mas o goleiro do Juventude chegou a dar um tapa nela. A bola não foi tão forte, como disse o Cauã. Por pouco ele não conseguiu defender. Que bom que não conseguiu. O Fluminense sai na frente para esse momento, pela forma como estava a partida. É um presente. O Fluminense não estava bem no jogo. O Juventude estava um pouco melhor. Inclusive tinha finalizado mais nesse primeiro tempo. O Fluminense chega ao gol que eu espero que dê tranquilidade ao time. Que faça com que a equipe possa se organizar melhor. Erro do Fábio! Gol do Juventude! Inacreditável! No erro de passe do Fábio na saída de bola. Rasteirinha entregou essa bola no pé do Erick do Juventude. Erick Farias e fez. Um para o Fluminense. Um para o Juventude. Uma bola tranquila, controlada do Fluminense. Aliás, estou revendo aqui agora. Ele entregou o passe no meio. O gol foi marcado pelo Jadson. O Erick estava no lance, mas o Jadson, ex-Fluminense. A lei do ex valeu. E o Fluminense toma o empate. É inacreditável. O Fluminense, de novo, entrega um gol. E entrega um empate no Brasileirão. Entregar a paçoca. O Fluminense contra o Juventude, Calan. E não era nem um lance que ele estava pressionado, né? Como aquele contra o São Paulo, que ele acaba entregando. Ele estava livre contra o Juventude. Completamente livre. Ele tinha várias opções, tanto de passe, quanto de jogar essa bola para frente. Fábio escolheu a pior de todas. Entregou a bola no pé do Jadson. E assim, o Jadson não teve a menor dificuldade para dominar ela. Cara, eu vou pôr este gol aqui assim que terminar esse vídeo, hein? É, acabou empatando o jogo. Inacreditável o erro do Fábio. Acaba prejudicando completamente o Fluminense, que tinha o resultado na mão. O Fábio sentiu muito o gol, tá? Sim, está parado até agora. Ele está parado fora de campo. Exatamente. De cabeça baixa. Mexendo ali na água. O Antônio Carlos foi até ali na beira do campo também dar uma entusiasmada nele e tal. Galera, é o seguinte. Temos aqui o gol do Juventude. Cara, eu vou pausar aqui para não dar direitos autorais, tá? A gente vai elevando, vai pausando, só para ver. Ó, o início da jogada é este aqui, ó. Vamos ver só um pouquinho. Marquinhos. Ó, a bola está aqui embaixo com Marquinhos, tá? Marcado pelo Marcelinho. Ó, marcado pelo Marcelinho. A bola volta lá atrás. Vamos ver. Está no Marlon. Ó, o jogo está controlado, né? O Fluminense tem a posse de bola. Tiago Santos. Ó, o Tiago Santos voltou a bola para o goleiro. Será que é agora, velho? Bola recuada para o Fábio. Ó, o Fábio teve tempo para chutar essa bola para longe, né? Para dar um bicão. Ih, não. Ele ficou ali. Olha isso, cara! Ele entregou a bola no pé do jogador de juventude, velho. Saiu jogando errado, deu presente. Meu Deus do céu. Que amador, cara. Que infantilidade. Que que é isso, cara? Como que dá um gol de presente assim para o adversário, velho? Galera, eu não posso deixar o lance rodar porque tem direitos autorais, tá bom? Mas que que é isso, cara? Meu pai do céu. Que que é isso, hein? Vamos ver o replay. Quero o replay com emoção. Cadê o replay? Replay! Vai, vai. É isso aí. Bate no chão. Fica revoltado. Olha isso, cara. Nossa. Cara, eu quero ver depois aqui a classificação. Vamos ver onde que está o Fluminense na tabela. Que erro, hein? Olha isso. Ele teve muito tempo, cara. Ele tinha... Quatro jogadores do Fluminense. Eu dou um bica na bola, né? Ele... Nossa, mano. Deu a bola no pé do adversário. Olha isso, cara. Que delícia. Eu adorei, eu adorei. Eu adorei, cara. E você? Comente aqui. Agora deixa eu ver a tabela, né? Galera, a tabela aqui, ó. Caramba, cara. O Fluminense, bicho. Tem seis pontos com sete jogos. É o décimo quinto colocado no Campeonato Brasileiro. O Criciúma, que tem três jogos. Eu tinha falado errado no meio do vídeo, tá? O Juventude, agora, com este, tem cinco jogos. E está na frente do Fluminense. Os dois têm seis pontos, né? E o Criciúma, que tem três jogos. Eu tinha confundido aqui. E o Criciúma tem cinco pontos com três jogos. Parabéns, Fábio, por entregar a paçoca aí, cara. Nos deu essa alegria hoje aqui. Que vacilo, cara. Que amadorismo, né? Eu gostei demais. E você? Comente aqui. Gostou do vacilo do Fábio? Então, ó, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Tamo junto, galera. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.